A Confederação da Agricultura e Pecuária realizou a final do concurso e a premiação do melhor café artesanal torrado do Brasil. Vamos ver. Ah, o café. Variados aromas e sabores, carregados de muita história, não só do grão, mas de quem o cultiva. A Record acompanhou todas as fases do Prêmio CNA Brasil Artesanal de Cafés Especiais Torrados, para saber qual produtor levou a melhor. O sistema CNA, Federações de Agricultura e Sindicatos, tem desenvolvido um trabalho todo linkado para dar valor, sobretudo, ao mini e pequeno produtor, sem esquecer também do grande produtor. E assim é que essa situação de premiação é um estímulo para que as pessoas produzam qualidade, para não acontecer quando, nos primórdios, que os cafeicultores faziam o despolpamento do café e não tinha valor diferenciado. Hoje, com essas premiações, os cafés têm premiação diferenciada e o mais importante, no Agro BR, produzido pela CNA, junto com as federações e os sindicatos, a gente está facultando oportunidade a esses pequenos que façam exportação com agregação de valor. O concurso recebeu 314 inscrições de marcas de cafés de pequenos produtores de várias regiões do país. 232 foram avaliadas pelo júri técnico. Nós tivemos três etapas, né, para chegar aqui agora. Nós tivemos a etapa do júri técnico, né, na qual esses especialistas puderam avaliar as 232 amostras recebidas de cafés canéfora e arábica, que foram as duas categorias na qual nós tivemos o nosso concurso. Eles escolheram as cinco melhores, né, que pontuou melhor no aroma, no sabor, nas notas frutadas, acidez. E nós levamos esses cinco melhores de cada categoria ao júri popular, que foi realizado no evento em Belo Horizonte, no Shopping Boulevard. E lá também os populares, as pessoas que são consumidoras finais, puderam consumir, né, degustar esses cafés e dar a sua nota. Uma pontuação usando a escala hedônica de 1 a 9. É importante a gente ressaltar que as duas etapas, elas foram feitas degustações às cegas. Significa que as pessoas não tiveram acesso aos rótulos desses cafés. E a terceira etapa foi a avaliação da história desse produtor. Então a gente compôs a nota, assim, 40% do júri técnico, 50% do júri popular e 10% da história do produto. E chegamos nesse momento tão especial para os produtores de cafés. Somente 10 produtores finalistas dos estados de Rondônia, Espírito Santo e Minas Gerais foram escolhidos. E concorreram em duas categorias, café arábica e canéfora. Na competição acirrada, o João, produtor de Rondônia, venceu a categoria café canéfora. Já o Manuel foi vencedor da categoria arábica. Os dois com o mesmo lema, café de qualidade cultivado com muito amor. A gente começou com qualidade desde 2017. E premiação a gente começou a ganhar em 2019. Aí, 2020 teve a pandemia, a gente não teve concurso, as coisas, mas sempre trabalhando com qualidade. Em 2021, a gente ficou em terceiro lugar no estado. Aí ganhamos um torrador de café. Aí a gente falou, vai fazer o que com esse torrador? Vamos, o produto a gente tem, vamos melhorar esse produto, vamos torrar esse produto. Aí a gente começou a torrar os cafés. E foi muito bem aceito no mercado. Em 2022, a gente foi campeão no estado. A gente ganhou um trator de premiação. Fomos para a SIC em 2022, ficamos em segundo lugar na SIC. E sempre trabalhando com qualidade. E agora surgiu a oportunidade, através da CNA, para parabenizar a CNA por esse concurso. E a gente está aí, quando participamos e conseguimos chegar em primeiro lugar, com qualidade. A gente sempre trabalhou com qualidade. E assim, eu digo assim, a oportunidade aparece. Quando aparecer, a gente tem que segurá-la com as duas mãos. É uma alegria muito grande para a gente. E a nossa história é muito engraçada. Emanuel começou torrando café num torradorzinho pequenininho, dentro da minha varanda, fazendo fumaça dentro de casa e tudo. E depois ele conseguiu comprar um torrador melhor. E graças a Deus, daquele torrador melhor que ele comprou, bem pequeno, tudo manual. Mas a gente está vendo o progresso. E os filhos incentivando ele. E graças a Deus, nós hoje estamos já... A gente não vende grande quantidade, não. Mas todas as pessoas que vão passear por lá, que é um lugar turístico, onde a gente mora. Lá em Forquilha do Rio, Dores do Rio Preto, na região do Caparaó. Então, todas as pessoas que lá vão, compram um pacotinho de café, levam também de presente. Daí a pouco tem outras pessoas querendo comprar. E assim vai se espalhando. Então, a gente fica muito feliz com a nossa produção. Outros concursos virão por aí. E os produtores estão convidados. E os produtores estão convidados. E os produtores estão convidados. E os produtores estão convidados.